E alguns falam, o presidente é mal educado, ele fala a palavrão, mas eu não roubo! Eu devo lealdade a vocês! Ah, o presidente é grosso, falou palavrão! Quantas porcarias me antecederam que falavam bonito, até aquele que falava... Lembram? Era roubadeira o tempo todo! O que nós queremos para o Brasil? A não ser fazer a coisa certa! Liza! 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 Liza!